Ana Westerland completou ontem 24 de junho 42 anos de idade, um dia que teve amanhecido escuro, muito escuro, para quem acabou de perder o amor da sua vida de uma forma tão trágica e inesperada. A ceramista, que se tornou conhecida como modelo e depois como a mulher ao lado do galã das novelas da TVI, terá agora de enfrentar a vida sem o apoio do marido. Ana Westerland, que ontem se despediu do marido, seguirá em frente com o projeto de vida que era de ambos, mantendo unido o bem mais precioso que os dois souberam construir, uma família linda de cinco filhos. Embora João Francisco, de 22 anos, seja fruto do casamento do ator com Patrícia Piloto, ele tem uma relação de grande cumplicidade com a madrasta e com os irmãos, por isso é garantido que assim continue. Mas, regressando ao dia de aniversário de Ana Westerland, ela chorou a falta do marido, mas contou com o carinho e amor dos filhos, além dos familiares e amigos mais próximos. Sinha Jardim revelou ontem, quarta-feira, 24, detalhes da última noite de Pedro Lima, a sexta-feira, 19 de junho. Sei por uma pessoa muito amiga, que Ana Westerland esteve até as duas, três horas da manhã, a conversar muito com ele e que depois ela foi se deitar e disse Eu só me vou deitar quando tu te fores deitar. Começou por contar a comentadora no programa Você na TV. E ele foi se deitar, mas não dormiu, porque às sete da manhã estava a sair de casa. Sinha Jardim garante que sabe também que algumas pessoas que são chegadas à família agora denotam que ele não estaria tão bem. Pedro Lima, por vezes, mostrou alguma insegurança, alguma tristeza, mas as pessoas pensam sempre que é um dia mau. Mas não. Pedro Lima foi encontrado morto no sábado, dia 20, pelas 10 da manhã, na Praia do Abano, em Cascais. A causa da morte foi revelada na terça-feira, 21, após o funeral. Tratou-se de um afogamento.